Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que está chegando para mais um vídeo no canal. A primeira coisa que você precisa entender sobre adubação de rosa do deserto é que adubar da forma errada é muito pior do que deixar sem adubar. A segunda coisa que você precisa entender sobre rosa do deserto é que se você pular partes desse vídeo, se você avançar direto para o final ou se você sair pela metade, você vai perder uma informação muito importante que é capaz de ajudar a sua rosa do deserto a florescer o ano inteiro. Muito prazer, eu sou o professor Cido aqui do canal Cido e Norma Rosas do Deserto e hoje eu estou aqui para falar de um assunto polêmico, tabela de adubação. Funciona ou não funciona? Qual a resposta para essa pergunta? Esse assunto é um assunto muito procurado, muito debatido, muito pesquisado e muita gente me pede a bendita tabelinha de adubação. Mas e aí? Funciona ou não funciona? E falar de tabelinha de adubação não é tão fácil, não é tão óbvio porque a resposta para essa pergunta não é óbvia assim. Não é uma pergunta que a gente pode responder diretamente sem entender alguns princípios, sem entender alguns fundamentos, sem entender o passado da sua planta como a sua planta está. Então, vai ajudar ou vai atrapalhar o crescimento da sua rosa do deserto, vai atrapalhar a floração da sua rosa do deserto. Tudo isso precisa ser levado em conta quando a gente fala de tabela de adubação, quando a gente fala de como adubar a sua rosa do deserto. Gente, o que é uma tabela de adubação? Se você ainda não chegou a esse ponto, não viu ninguém falando disso, se você ainda não sabe o que é uma tabela de adubação, deixa eu esclarecer. Uma tabela de adubação é uma espécie de calendário que as pessoas fazem e nesse calendário elas especificam datas para você aplicar determinada adubação. Ou seja, no dia 5 você vai colocar adubação de base, adubação de manutenção, isso, isso e isso. No dia 25 você vai colocar isso, isso e isso. E assim coloca para todos os meses do ano. Isso é uma tabela ou um calendário de adubação. Agora eu quero que você pense, eu quero que você analise o que eu vou falar para você. Olha só, você já imaginou um grande produtor de arroz, um grande produtor de soja, um grande produtor de milho, um grande agricultor, produtor de grãos, lá na internet pesquisando tabela de adubação para a produção de soja. Não existe isso. Sabe por quê? Porque os agricultores, os produtores, as pessoas que vivem disso investem em tecnologia, investem em pesquisa. É diferente de quem cultiva a rosa do deserto, que fica acreditando em misticismo, em popularismo, em todas essas, em crenças, em todas essas coisas e aí acaba perdendo muitas rosas do deserto. Não. O agricultor, ele acredita em tecnologia, em pesquisa científica, ele contrata um agrônomo, uma empresa especializada, e aí faz-se uma análise de solo e adubação, entenda, ele não faz uma adubação baseada numa tabela de adubação pega na internet. Não. Ele faz uma adubação baseada no resultado da análise de solo que um técnico, um engenheiro agrônomo fez na propriedade dele e essa análise diz, olha, a sua terra está precisando de boro, de fósforo, de enxofre, está precisando de magnésio, então diz ali tudo o que ela está precisando. E aí também diz a quantidade nessa análise de solo e lá ele coloca a quantidade certa. Agora eu digo para você uma coisa, além dos fatores, chuva, né, enchentes e muita seca, tirando esses dois fatores, você nunca vai passar em uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, uma lavoura de arroz, uma lavoura de feijão e vai ver a lavoura lá morrendo, apodrecendo raiz. Você não vai ver. Por quê? Porque tudo é feito cientificamente. Então a tabelinha de adubação, quando a gente fala da tabela de adubação, a gente precisa entender esses princípios aí de análise de solo para saber como está o seu solo e como será a adubação. Agora, peraí, antes de continuar com o conteúdo, de explicar para você certinho, detalhadinho, tim-tim por tim-tim, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você já gostou da explicação até aqui, vai ali no botão inscrever, se inscreva, ative as notificações, porque aqui você vai receber conteúdos técnicos, conteúdos científicos, resultados de pesquisas, resultados de experimentos que vão ajudar você a cultivar a sua rosa do deserto, que vão tratar como eu estou tratando, essas que você está vendo aqui, que já estão aqui, hoje eu estou em outro setor do hospital aqui, como eu estou tratando, essas aqui você vai aprender a tratar das suas, mesmo que elas não estejam florescendo há dois anos, três anos, mesmo que elas nunca deram flores, ou mesmo que sejam plantas que estão florescendo sempre, você vai conseguir melhorar elas seguindo os conteúdos que eu posto direto aqui no canal, que são conteúdos científicos, técnicos, baseados em pesquisas, mas para você receber tudo isso gratuitamente, é só você ir ali, se inscrever no botão inscreva-se, clicar no sininho das notificações e ativar todas as notificações. Agora, nesse exato momento, se você quer uma super aula, onde você vai aprender quatro regras práticas, para já colocar em prática hoje mesmo e já ver as suas rosas do deserto mudando, embaixo eu estou deixando o link dessa super aula, você vai lá, está no primeiro comentário e também na descrição esse link, clica nesse link, vai lá, assista essa aula, você já vai sair dessa aula sabendo como cultivar a rosa do deserto, sabendo quatro regras, uma em cada fase, uma em cada pilar da fórmula da floração crescente, você vai sair sabendo disso e se aplicar nas suas rosas, daqui para uns dois ou três meses, você terá rosas floridas, bonitas, saudáveis e com potencial para florescer o ano inteiro. Agora vamos esclarecer esse negócio. E a tabela, funciona ou não funciona? Bom, eu preciso explicar para você que a tabela de adubação funciona e ao mesmo tempo não funciona. Como assim? Ela depende de como está sendo empregada, depende de como você conseguiu essa tabela de adubação. Porque como você conseguiu, como que essa tabela foi feita para você, determina se ela vai funcionar ou se ela não vai funcionar. Se você já tiver feito o que eu chamo de fase do apresto, que é a fase de preparação, os preparativos, a adequação, a ambientação, se você tiver feito os cuidados com vaso, cuidado com substrato, e se você vinha usando uma adubação exagerada ou uma adubação dessas de misturas malucas que as pessoas ensinam a fazer com abóbora, mamão, abacate, feijão, essas coisas todas, se você vinha usando essas coisas, você precisa limpar o seu substrato. Você precisa lavar o seu substrato ou trocar a sua rosa de substrato, porque aquele dali está com muitas bactérias e fungos que podem ser nocivas para a sua planta. E também você pode fazer a limpeza dele. Como é essa limpeza? Você vai colocar em lugar alto e todos os dias você vai regar com um litro de água de manhã, um litro de água de tarde, mais nada, usar mais nada, somente água, porque essa água vai bater, vai escorrer, vai tirar os excessos do seu substrato, vai deixar ele mais ou menos limpo, num lugar que tenha bastante sol para a água passar e logo ele secar. Isso vai fazer ter um substrato limpo. Então, a tabela de adubação só vai funcionar se você já vinha preparando o seu vaso para a tabela de adubação, para essa adubação sequenciada, essa adubação organizada, essa adubação que vai dar um up nas suas rosas do deserto. E às vezes, eu falo aqui de fase do apresto, eu falo aqui de regras naturais, eu falo aqui de fórmula da floração crescente, você fica pensando, mas o que é isso? É o conteúdo que eu ensino lá na escola de rosas do deserto. E eu sei que muitos alunos meus vão passar por aqui, vão assistir esse vídeo e pode até deixar um comentário de como aprendeu essas regras, de como viu esse processo diferente de fazer a limpeza, a adubação e os resultados que obteve depois que passou a fazer isso. Porque lá na escola da rosas do deserto, eu distribuo gratuitamente uma tabela de adubação que funciona para meus alunos. E aí, um dos meus alunos fala assim, professor, mas eu tenho aqui o problema X, a minha temperatura é X, eu tenho esse... Então calma aí que eu vou te mandar uma tabela particular para você. Não é a mesma tabela que o grupo está usando. Por quê? Porque a mesma tabela que o grupo está usando não funciona para essa pessoa. Ela precisa de uma tabela específica para aquela rosa. Então a gente vai analisar aquela rosa daquela pessoa e vai fazer a tabela em cima da necessidade que aquela rosa do deserto tem de adubação. Agora, por que que não funciona a tabela de adubação? Eu disse que ela funciona e eu expliquei aqui para quem que ela funciona. Por que que ela não funciona? Ela não funciona, veja bem. De repente você está fazendo uma adubação, você colocou farinha de casca de ovo, ou colocou calcário, ou colocou enxofre, ou colocou um NPK aí na sua planta e você vem usando isso regularmente. E aí você usou na semana passada e hoje você encontrou essa tabela de adubação, você achou ela interessante e aí você fala assim, nossa, vou começar a usar essa tabela de adubação. Ah, vou colocar essa tabela de adubação porque a minha comadre colocou, ficou bonito. Porque tem esse negócio de comadre, tem esse negócio de vizinha, porque eu fui na casa da fulana, as rosas dela estão bonitas e às vezes a fulana mentiu para você. Ela está usando isso aqui, ó. Tem umas fulana que fala assim, não estou usando nada, está plantando na areia. E aí você vai lá e faz também, se lasca todinho, porque quem vai em cabeça dos outros é piolho. Aí o que acontece? Você pega, está com a sua rosa cheia de um adubo já, você pega a tabela de adubação e mete outro adubo. Digamos que você usou um NPK lá que era 10 de nitrogênio, 15 de fósforo e 10 de potássio. E aí você pega e usa um outro que é 20 de nitrogênio, o nitrogênio já foi para 30. Na tabelinha está ensinando a usar um 20, 20, 20. Aí, ó, 20, 35, 20. Olha como os níveis foram lá em cima. Sabe o que isso vai fazer? Vai queimar a raiz da sua planta na primeira aplicação. Com três dias depois da aplicação, você vai chegar lá, suas rosas estão com folhas amarelando e caindo. Por quê? Porque houve excesso de nitrogênio. Ela passou do nível aceitável de nitrogênio. Então, não funciona se você não tiver preparado o solo para aquela tabela de adubação. Se você não preparou o seu substrato, se você apenas baixou a tabelinha e começou a usar, nas primeiras aplicações, você corre o risco, inclusive, de matar a sua rosa do deserto. Por quê? Porque os níveis de nitrogênio, e o nitrogênio queima, o nível de nitrogênio pode ir muito alto e queimar as raízes da sua planta. Queimando as raízes da sua planta, elas vão ficar meio amolecidas. Aí vem a água e as bactérias vão achar aquilo atraente, vão começar a comer o sistema radicular, que são as raízes mais fininhas e que alimentam a planta. E depois disso, vão para as raízes mais grossas. Daqui a pouco, você aperta o caldex, está morto, está mole e já está praticamente morto. E aí você acaba perdendo a sua rosa do deserto. Então, a tabelinha funciona para quem está preparando o solo para a tabelinha, ou para quem já preparou, está tendo acompanhamento técnico, como é o caso dos alunos da escola de rosas do deserto. E não funciona para quem pega ela, copia de alguém e vai diretamente aplicar nas suas rosas. Para você me entender melhor essa questão aqui, olha só, vou dar um exemplo para você na prática. Recentemente, o governo do estado do Mato Grosso fez o processo seletivo para a contratação de professores para o Bienio 2022-2023. Eu sou professor do governo do estado do Mato Grosso, não sou concursado, eu trabalhava em rádio, estou há pouco tempo na educação pública e eu tive que fazer esse processo. A redação era o quesito que era para disputar depois. Se houvesse um empate, seria feito o desempate lá na redação. E eu tirei 10 na redação, tirei a nota máxima da redação. Mas por que eu tirei 10 na redação? Porque eu conhecia o tema? Não. Porque eu estudei exatamente o tema? Não. Mas porque eu sabia como fazer uma redação. Eu sou professor de língua portuguesa e durante o ano eu dei aula de redação. E eu sei que uma boa redação precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela precisa ter pelo menos 5 parágrafos, né? E como que eu coloco essa ideia? O que que eu escrevo na introdução? O que que eu escrevo no desenvolvimento? E como que eu concluo aquilo que eu vinha falando? Então, como eu sei isso? Eu fui lá, fiz a redação, tirei 10. Foi um dos poucos no estado que tirou 10 na redação. Para você cuidar das suas rosas do deserto, é a mesma coisa. E não adianta você chegar e ir fazendo qualquer coisa sem saber o que você está fazendo. Para fazer algo com a sua rosa do deserto, para adubar a sua rosa do deserto, você precisa saber exatamente o que que você está fazendo. Bom, resumindo tudo o que eu te falei, se você já preparou a sua terra, preparou o seu substrato, o seu vaso, já vem fazendo esse preparativo, já analisou o que você tem no vaso, a tabela vai funcionar para você sim. Mas se você pegou essa tabela da avó, da comadre, da parente, da tia, da vizinha que tem rosa e um monte de flor lá, não vai funcionar para você se você não preparar o seu vaso antes. E você corre, inclusive, o risco de matar as suas rosas do deserto. Agora, se você quer participar de um aulão gratuito, onde eu ensino algumas regras naturais das rosas do deserto, no link, ó gente, vou deixar o link lá embaixo, na descrição, e vou deixar o link também no primeiro comentário fixado. Vou fixar um comentário lá para ficar mais fácil. Se você não achar o link na descrição, você vai nos comentários, que tem um link lá, o primeiro de todos. Lá nesse aulão eu ensino quatro regras, e só essas quatro regras já te ajudam a ter rosas do deserto bonitas, saudáveis, robustas, viciosas e que florescem o ano inteiro. Agora, essas quatro regras são só quatro das mais de cinquenta que eu ensino para meus alunos na Escola de Rosas do Deserto. Lembrando que o link está fixado no primeiro comentário e também na descrição. Um grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.